E tome o shot! Vai! Eita musiquinha gostosa! Vamos falar de amor, cheque de sacanagem, né? Correto eu não sou, perfeito eu não sou Às vezes posso até não demonstrar O amor que vive aqui, pulsando no meu peito Eu não consigo mais expulsar Então por que não dizer... Ó a forrozinha, ó! Já percebi que não vivo sem você Não sabe qual é o sentimento por ti Então Tiago Brava vai dizer Vai! Maior que o oceano todo, todo Maior que esse mundo todo E bem maior que o céu, a lua e o seu pé O brilho das estrelas é pouco Maior que o oceano todo, vai! Maior que esse mundo todo E bem maior que o céu, a lua e o seu pé O brilho das estrelas é pouco, é pouco Correto eu não sou, perfeito eu não sou Às vezes posso até não demonstrar O amor que vive aqui, pulsando no meu peito Eu não consigo mais expulsar Então por que não dizer que eu já percebi que não vivo sem você Não sabe qual é o sentimento por ti Então Tiago Brava vai dizer Maior que o oceano todo, todo Maior que esse mundo todo E bem maior que o céu, a lua e o seu pé O brilho das estrelas é pouco Maior que o oceano todo Maior que esse mundo todo E bem maior que o céu Ô nega vem Maior que o oceano todo Maior que esse mundo todo O brilho das estrelas é pouco, é pouco Oh, 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 oh Obrigado.